Chega uma hora que cansa, né? Cansa só você dedicar, só você oferecer, só você dar carinho, só você dar atenção, só você querer fazer dar certo, cansa, né? Tantas coisas que já aconteceram na sua vida sentimental. Quantos relacionamentos frustrados. Você pensava que ia dar certo, fez planos, até se imaginou com o seu casamento. Imaginou os rostinhos dos seus filhos e assim, como se fosse do nada, tudo desmoronou. E você mais uma vez se viu no chão, coração dilacerado, sentimento ferido. E você está chegando em um momento da sua vida que você não está acreditando mais que ainda existem pessoas boas, verdadeiras, que ainda existem pessoas honestas, justas, com responsabilidade afetiva, que ainda existem pessoas que amam de verdade. Você até quer acreditar que ainda existem pessoas assim, mas quando você olha para o seu passado de frustração, de decepção, você começa a desacreditar. Eu vim aqui te incentivar a continuar acreditando que existem pessoas que amam de verdade, que existem pessoas com responsabilidade afetiva, que existem pessoas que têm empatia, que existem pessoas honestas, verdadeiras, ainda existem. Não permita com que o mal venha fazer você desacreditar no bem. Não permita com que o mal venha você perder algo maravilhoso que ainda vai acontecer na sua vida, na sua área sentimental, eu procuro acreditar nisso, e eu quero que você acredite nisso, acredite. Eu creio que Deus vai colocar uma pessoa extraordinária no seu caminho. Uma pessoa que vai te dar tanto carinho, tanto amor, que vai curar o seu coração. Vai curar as feridas dos seus relacionamentos frustrados que te feriram. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Você também acredita? Então escreva aí nos comentários. Eu acredito nisso. Ou melhor, clique nesse botãozinho aí de compartilhar e escreva na descrição. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu acredito.